E a RTV está aqui no Super Líder Supermercado em Braço do Norte, o Super Líder que está completando 9 anos de existência e olha, quem chega aqui, quem passa pela rodovia vê estampado aí na frente da fachada uma casa. O Super Líder está dando uma casa para você cliente que passar por aqui, que comprar um mercado que é referência na região não só pelo tamanho, mas também pela qualidade e pelo preço também especial. Por aqui o José Carlos, o Cal, para falar um pouco desses 9 anos e dessa história do Super Líder para com a nossa região. Tudo bem, Cal, como é que está o nosso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. É isso aí, Super Líder completa 9 anos, está dando uma casa e agora junto com o aniversário, Super Líder introduziu aqui no mercado agora, vai sortear um carro também. Então não vai ser só uma casa, vai ser uma casa e um carro, isso só no Super Líder. É uma promoção de refresco a cada 7 unidades. Para tudo, para tudo. Eu ouvi direito como é que é, uma casa e mais o quê? Uma casa e um carro. A cada 7 refrescos que você comprar da marca Top Fruta, você concorre a um carro também. Então, uma promoção inédita no Super Líder. O sorteio da casa ainda vai ser esse ano e o carro a gente está começando a fazer a campanha agora. Então é uma campanha muito bacana, com certeza. É uma felicidade imensa também. É uma empresa que aposta no Super Líder, sabe o que o Super Líder está crescendo. Então a empresa veio aqui e nos proporcionou esse brilhantoso carro aqui, que com certeza vai ser um sucesso. Isso aí, uma casa e um carro. O mercado está de aniversário e quem ganha o prêmio presente é o cliente. É isso mesmo. O supermercado está de aniversário, fazendo 9 anos, quem ganha é o cliente. São várias promoções. Esse último sábado, nossa, foi muito gratificante para mim. Foi um sábado espetacular. Em 9 anos de supermercado, foi o dia que mais o supermercado teve gente. Foi o dia que mais vendeu nesses 9 anos. Isso é uma satisfação muito grande. A equipe Super Líder agradece a equipe Super Líder. Isso tudo acontece porque, com certeza, há uma união, há uma família aqui dentro. Há o funcionário, há o cliente vindo. Então eu agradeço todos, funcionário, cliente, meus familiares, minha esposa. Enfim, todos os fornecedores também. E isso tudo acontece não por causa de uma pessoa e sim, por causa de uma união do grupo. Porque se planejou, se treinou, estava preparado para tudo o que vem acontecendo nesses dias de hoje. Vocês trabalham muito com preço, né, Cal? Vocês trabalham muito com preço, preço especial, preço bom, preço atrativo, mas também com qualidade. E observa aí, estamos aqui junto ao setor de frutas e verduras, o açougue também. Hoje vocês se preocupam muito com a qualidade. A fruta, a verdura com qualidade, a carne. Eu sei que vocês trabalham aí com produção própria, né, boi de confinamento, enfim, carne de alta qualidade. Então preço e qualidade são sinônimos aí do Super Líder. É isso mesmo, o Super Líder eu sempre tive grande preocupação e tenho com a qualidade. Porque o pessoal hoje, né, você de casa, tem uma preocupação, né, pô, todo mundo trabalha bastante, se esforça bastante. Então o pessoal pensa para si mesmo. Eu mereço, né, pelo menos ter uma carne de qualidade, um produto de qualidade. Então a gente pensa nisso, pensa no cliente. Há uma preocupação muito, muito minha, né, tanto principalmente no açougue, né, na verdura também, de ter produto fresquinho. O açougue, antes de abater o boi, a gente vai lá, porque o nosso confinamento, a gente, a nossa família tem confinamento próprio, mas não dá mais conta dessa demanda grande aí. Então quando a gente compra, eu só compro boi de confinamento, então é difícil o cliente vir aqui e não ter uma carne de qualidade, porco, a mesma coisa. A gente só trabalha com porco resfriado, né, não tem nada de produto congelado, né, a gente se preocupa realmente muito com a qualidade. Com a qualidade, eu acho que o cliente precisa de qualidade e também, consequentemente, o preço. O preço não é difícil combater o que é uma multiação na minha empresa, é no concorrente, isso a gente combate qualquer preço aí, a gente combate qualquer preço da concorrência. Mas também a gente tem preço, qualidade e atendimento. E também convido a todos, né, vir ao Super Líder aproveitar esses nove anos que a gente chama a indústria, a gente chama a indústria para nos ajudar na promoção. A gente tem várias promoções, é incrível, com certeza vale a pena, né, a indústria deu muito presente para o Super Líder e a gente está repassando esse presente para os nossos consumidores, para os nossos clientes. E além de produtos alimentícios, também tem o Bazar, né, que está a cada dia melhor. É isso mesmo, tem o Bazar, o Bazar do Super Líder a gente faz até em 10 vezes, né, é um Bazar com mix bem bacana, a gente não prioriza tanto o Bazar, mas tem uma variedade de produtos no Bazar que com certeza vale a pena conferir também. O Cal, todo o mercado, ou quase todo o mercado, entrega o rancho em casa. Vocês, logicamente, que também entregam, mas vocês também possuem o serviço de leve e traz, né, ou seja, vocês têm aquele carinho, aquele respeito também para com o cliente, aquele que não consegue vir aqui, não consegue, enfim, não tem um carro, uma condição própria, então vocês também têm esse serviço de leve e traz. Isso mesmo, eu tenho o serviço de leve e traz, é só ligar no 3651-1600, que tem um carro do Super Líder disposto para ir buscar o cliente em casa. É um serviço diferenciado, né, que muitos clientes usam, né, porque eu vou chamar o táxi, às vezes vai custar 10 reais, né, eu tenho algumas parcerias às vezes com o táxi também, que às vezes traz o cliente, mas se não é só ligar, 3651-1600, que a gente busca o cliente em casa. E eu também sempre me preocupei em sempre ser um supermercado diferente, ter uma coisa diferenciada, sempre ser pioneiro. O Super Líder está em nove anos, o sucesso que a gente tem aqui não é por acaso, é trabalho, dedicação de mim e toda a minha equipe. Parabéns, viu, Super Líder, Super Mercado, nove anos de história, o mercado está de aniversário agora, né, agora em breve, mas quem ganha o presente é você. Você compra aqui, concorre a uma casa e a um carro e tantas outras promoções, além daquele preço que você já sabe que só o Super Líder tem. Cal, muito obrigado, sucesso, parabéns pelos nove anos, né, um supermercado que gera emprego, que gera renda e que oferece, né, produto de qualidade, um preço acessível para a nossa população. Parabéns e boa semana. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a todos os clientes e convidar a todos, aproveitem, fica atento a todas as promoções de mês de aniversário, está sendo mais um encarte aí fantástico, que eu acabei de preparar com toda a minha equipe lá, preço direto de fábrica, mais barato que fábrica, então é o presente que a fábrica está nos dando e que a gente está repassando para o cliente. E nesse sábado, né, tem um bolo de nove metros, então venham nesse sábado aproveitar no Super Líder o bolo de nove metros e no próximo sábado, né, tem um sorteio de vários, vários brindes. Então vale a pena, com certeza, visitar o Super Líder nesse mês de aniversário, né, que seja esses próximos dias aí fantásticos, né, que todos aproveitem esse mês de aniversário que o Super Líder preparou para vocês.